Tem circulado na internet uma notícia sobre o projeto de lei que cria a Bolsa Estupro. Esse projeto de lei já é antigo, foi proposto por Henrique Afonso, PV do Acre. É o mesmo deputado que idealizou a criação do Parque Góspel lá no Acre, e eu tinha criticado naquele vídeo como a religião prejudica o Brasil. Obviamente, esse deputado é evangélico. Esse projeto que cria a Bolsa Estupro foi apensado, juntado, ao outro projeto que é o Estatuto do Nasciturno. Eu vou mostrar porque ambos os projetos são completas aberrações. Esse projeto que cria a Bolsa Estupro pretende pagar um salário mínimo para a mulher que for estuprada até seu filho completar 18 anos. Seu filho indesejado, obviamente. Quem é que vai desejar um filho gerado por estupro? E deixar claro aqui, eu não estou discutindo os casos em que a mulher é estuprada e decide ter o filho. Isso aí é opção individual, eu respeito. O problema é que ele quer obrigar a mulher que foi estuprada a gestar o seu filho. Ele quer impedir a opção que ela tem hoje de fazer aborto. Como eu sempre digo, isso se chama ditadura religiosa. E tem gente dizendo que eu estou faltando com respeito. Como é que eu falto com respeito se antes os religiosos querem ditar a vida dos outros, inclusive dos ateus e outros que não pensam como eles? Então, essa proposta da Bolsa Estupro, desastrada, ela cria três consequências imediatas. A primeira, que ela fere a liberdade individual da mulher decidir sobre seu próprio corpo. Isso ninguém pode interferir. A mulher tem que ser soberana sobre o seu próprio corpo. A segunda, é que ela promove aumento da natalidade. Você imagina se toda mulher que foi estuprada. Eu lembro daquela notícia que só no estado do Rio de Janeiro são dez estupros por dia. Então, você imagina o aumento da natalidade. E a terceira consequência é o aumento da criminalidade. Porque, onde se dificulta o aborto, você tem aumento de criminalidade. E quando você flexibiliza, você facilita o aborto, você vê uma redução da criminalidade. Isso é algo extremamente lógico. Já que o filho gerado de gravidez indesejada, e ainda mais de estupro, com certeza, ele vai ser criado de uma forma bem pior do que um filho desejado. E uma criação sem comprometimento, levada de qualquer jeito, com certeza, facilita, ajuda a criar um novo criminoso. Não existe consenso sobre o início da vida. Ponto. Se você acha que a vida começa na concepção, isso é um conceito seu. Não tente impor isso aos outros. Cada um vai ter o seu próprio conceito de início de vida. Inclusive, alguns podem dizer que a vida começa no nascimento. E aí? Ou então, numa fase intermediária da gestação. Agora, dizer que a vida começa no momento da concepção, leva a outro absurdo. Que é ser contra a pílula do dia seguinte. Dirão que isso é uma forma de aborto. Vão querer proibi-la também. Imagina a pessoa que, por acaso, faz ou transa sem camisinha, ou a camisinha estoura, ou algum método falha. Afinal, não existe método 100%. E aí ela se vê impedida de usar a pílula do dia seguinte. É um verdadeiro absurdo. Claro, a pílula do dia seguinte não é pra ser usada todas as vezes, mas numa emergência. Se o religioso chega e fala que você não pode nem fazer uso disso, estamos sob uma ditadura religiosa. E aí tem esse Estatuto do Nasciturno, proposto pelo Luiz Bassuma e o Miguel Martini, PHS Minas Gerais. Dois nomes que você pode colocar na lista pra não votar. Eles querem criar os direitos do Nasciturno, aquele que ainda não nasceu, foi concebido e não nasceu. E aí eles querem proibir também, obviamente, aborto no caso de estupro. Querem forçar, obrigar a mulher a gestar um filho fruto de estupro, fazê-la sofrer por nove meses, mesmo contra a sua vontade. Vocês já perceberam que essas propostas sempre são feitas por homens? Por que não são eles que vão ficar grávidos? Então é muito fácil. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É um retrocesso à idade média. E o pior ainda, esse Estatuto do Nasciturno impede até congelamento de embriões, impede, por exemplo, métodos de fertilização, técnicas de reprodução assistida, e proíbe até pesquisas com células-tronco, coisa que o STF já julgou que é permitido. Veja o atraso desses sujeitos. Por isso eu digo, você vota em religioso, você tá votando pra alguém te colocar uma marra, te escravizar. Você tá votando pela volta da ditadura, ditadura religiosa. Às vezes as pessoas pensam que eu sou contra a religião, que eu quero implicar com os religiosos, quero mudar a crença deles. Cada um com a sua crença, você pode acreditar no que você quiser. Agora você não tem o direito de decidir sobre o corpo das pessoas, sobre o que elas fazem com a vida delas. Esse é o problema. E essa questão do aborto é a questão central da discussão do Estado laico e porque a religião tem que ficar longe, completamente longe do Estado. O que no Brasil, obviamente, não acontece. Caminhamos no sentido contrário, aproximação máxima com a religião. Então, aguarde. O futuro será sombrio. O futuro será nefasto. E o dia que você acordar cheio de amarras religiosas, cheio de proibições, será muito tarde. Religião não é brincadeira. Religião é política. Religião é forma de controle. Querem controlar você. Então, não vote em religiosos que pensam dessa forma. Ou, pelo menos, religiosos que não entendem o que é Estado laico. Aproveite. Qu rationale a qual é o se dedo? Onde é o se dedo? Por último... Aproveite.